Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos, no nosso grupo de estudos, trabalhar o laboratório de redação. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o folheto do laboratório que vai acontecer, que nós vamos compartilhar, que nós vamos trabalhar nesta semana. Então, nós fizemos até o folheto número 2. Esse folheto número 3, ele traz, depois eu vou mandar para vocês, ele traz uma revisão da parte de conclusão, que é algo que nós já estudamos lá no folheto 1. Então, só lembrando a vocês quais são as maneiras de concluir um texto, certo? Seja quando uma redação nos moldes do Enem, que a gente tem que trabalhar com intervenção, com como aplicar essa intervenção, até aquelas redações filosóficas, lembram que nós, sobre as quais nós chegamos a conversar, em que o último parágrafo, na verdade, acaba sendo apanhado do que foi o resto do texto. E aqui vocês têm todas as técnicas que nós tínhamos visto e estão aqui novamente para vocês revisarem, tá? O tema de redação desta semana é este, fronteiras sociais podem ser transpostas e eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho sobre cada um desses textos, para que vocês possam refletir um pouquinho e, a partir disso, fazer, então, as redações de vocês, tá? Então, começa aqui com o texto de Carlos do Mundo de Andrade. Custa ser irmão, custa abandonar nossos privilégios e traçar a pena da justa igualdade. Somos desiguais e queremos ser sempre desiguais e queremos ser bonzinhos benévolos, comedidamente, sociologicamente, muito bem comportados. Então, esse texto aqui do Drummond, ele traz alguns pontos importantes que será necessário que vocês avaliem. Primeiro, essa ideia que está na segunda estrofe, somos desiguais e queremos ser sempre desiguais. Então, é importante que em algum momento no texto de vocês, vocês escutam até que ponto a sociedade busca efetivamente a igualdade. E aí, há vários exemplos possíveis. Vocês podem falar, por exemplo, de momentos históricos que fizeram isso, de revoluções, como a Revolução Francesa, e no fim das contas, a desigualdade se manteve, né? Muitas vezes muda quem manda, mas não muda necessariamente a situação de estar numa sociedade que é desigual, né? É importante também abordar as consequências de nós queremos manter essa desigualdade. Quando, por exemplo, em que determinado momento, essa desigualdade atinge todas as classes sociais? Por exemplo, não é possível dizer que a violência tem como única causa a desigualdade social, mas nós sabemos que ela é uma das principais causas. É isso que faz hoje, por exemplo, nós acreditarmos que, em relação à violência, ou o indivíduo é vítima dela, né? Ou então o indivíduo é o agente dela, certo? Depende de que lado dessa sociedade ele está. se ele está no lugar dos privilegiados, ou se ele está no lugar dos desfavorecidos, tá? E aí, essa última estrofa, ela também traz uns dados interessantes, né? Ele diz que nós queremos ser bonzinhos benévolos. Ou seja, né? É aquela ideia de haver, de modo geral, uma pregação pela igualdade. As pessoas assumirem, diante dos outros, né? A ideia de que elas desejam isso. Mas, até que ponto isso é verdade, por exemplo, quando existe o preconceito em relação ao lugar de fala de cada um? Quando nós achamos, por exemplo, que só determinadas classes sociais têm o direito de serem representadas. ou só determinadas classes sociais têm o direito de ter as vantagens que a sociedade fornece, por exemplo. Vou dar só uma dica a vocês, né? Lembre-se de que quando nós falamos de minorias na sociedade, nós não falamos de números de pessoas que existem daquele tipo. Nós falamos de representação, certo? Então, essas minorias são minorias porque elas são muito pouco representadas. Então, coisas assim, argumentos assim, e isso vai apenas como uma sugestão, podem ser discutidos nesse assunto. Mesmo acreditando na igualdade da espécie e na igualdade dos direitos, adoramos pertencer a uma turma e continuarmos enxergando o mundo dividido em nações, etnias, raças, classes, torcidas, etc. Claro, prezamos nossa singularidade e por isso queremos ser contados um a um, como indivíduos, cada um diferente e único dentro da espécie comum. Mas também gostamos de privilégios. E os privilégios são mais agradáveis quando são negados a um grupo de excluídos. Veja que o texto casa com a reflexão que está lá no texto do Drummond. E ele dá um exemplo interessante sobre o qual eu já comentei com vocês na sala. Sala VIP só tem graça se os outros esperam no salgão do aeroporto. Em suma, no mínimo, a vontade de sermos singulares nos induz a criar grupos de discriminados, diferentes de nós. Então, o texto aqui do Caligares, ele reforça essa ideia de que existe uma sociedade que perpetua essa desigualdade. Porque é mais confortável para o indivíduo se colocar no lugar do privilegiado. E para ele ser privilegiado, é preciso que o privilégio exista. E para que o privilégio exista, não pode haver igualdade. Certo? A partir do momento em que existe igualdade, não existem privilégios, tá? O conceito de invisibilidade social tem sido aplicado em geral quando se refere a seres socialmente invisíveis. Seja pela indiferença, seja pelo preconceito. O que nos leva a compreender que tal fenômeno atinge tão somente aqueles que estão à margem da sociedade. Há várias formas de invisibilidade social. Econômica, racial, sexual, etária, entre outras. É o que acontece, por exemplo, quando o mendigo é ignorado de tal forma que passa a ser apenas mais um objeto na paisagem urbana. Não há como fazer uma redação sobre isso sem falar da invisibilidade social. Certo? Pensem em quantas vezes é muito mais confortável para classes de privilegiados, como nós, por exemplo, fazermos de conta que coisas não existem. Que essas diferenças não existem. Que as periferias não existem. Certo? E que a desigualdade também não existe. Quantas vezes, por exemplo, é confortável para nós defendermos aquele discurso terrível da meritocracia. Terrível, né gente? Nós já discutimos sobre isso outras vezes. A meritocracia só é possível quando todos têm as mesmas oportunidades. quando o indivíduo, por exemplo, vamos pegar a nossa situação, não estuda porque ele não quer estudar, é uma coisa. Quando ele não estuda porque não tem oportunidade de fazer isso, é outra coisa. Então pensem nisso, reflitam sobre isso. E aí o último texto da Marilene Felinto, o que a violência diz hoje no Brasil é que ou seremos todos cidadãos ou ninguém será. Ou ninguém viverá a segurança almejada pelos ricos. Gente, esse dado é importante. É muito importante. Não há como na sociedade hoje nós dizermos, pensem nisso, eu não tenho nada a ver com isso. Ou você é aquele que pratica a violência, ou você é aquele que é vítima dela. Por mais que você viva num condomínio fechado, cheio de muros, praticamente um feudo dentro de uma cidade moderna, uma hora você vai ter que sair dele. E aí? E aí você é vítima como todo mundo. Então, esses direitos e deveres dos cidadãos, ele é possível quando todos têm acesso a isso. Ou serão todos cidadãos ou ninguém será. É preciso ser intransigente com essa elite brasileira surda e cega ao ódio de classe que ela insufla. Pesada aqui a colocação, mas absolutamente verdadeira. Certo? Então, diante dessas diferenças todas, reflitam como, veja o que está aqui no tema, como transpor essas fronteiras sociais. Qual é o papel do Estado? Qual é o papel da educação? Qual é o papel da família? Qual é o papel da arte? O que pode acontecer na sociedade que melhore essa situação? E quem sabe a gente consiga romper, efetivamente, essas fronteiras que fazem tão mal ao mundo em que nós vivemos hoje. Tá bom? Então, eu vou mandar esse material para vocês, vou mandar o folheto. Vocês façam o laboratório de redação, né? E o laboratório não tem prazo definido. Vocês podem fazer assim que vocês desejarem fazer, tá? Se vocês tiverem tempo para fazer. O ideal é fazer até a semana que vem. Mas se vocês não tiverem tempo, vocês podem fazer posteriormente, tá? O importante é que vocês façam e que vocês entreguem. Então, assim que vocês mandarem para o meu e-mail, eu vou ter o maior prazer de corrigir para vocês, comentar. E caso vocês não tenham um bom resultado, como sempre, vocês sabem, vocês podem refazer, tá certo? Mas é fundamental que vocês escrevam sobre isso, tá bom? Então é isso, meninas. Uma boa semana. Semana que vem nós continuamos. Um beijo a todos vocês. Um beijo a todos vocês.